O... Qual que é o nome dele, né? O Trivela foi até embora, cara, de tão ruim que é. O Trivela foi embora. Só porque ele é branco. Fala da mãe aí também. A mamãe também. Mamãe foi embora. Agora, sério, gratidão. Essa é a nossa última música. Ela se chama Do It Yourself. Eu acho que é a ideia que todo mundo tem aqui. Do Faça Você Mesmo. Faça Você Mesmo. Não do individualismo, sim. Que você não esperar cair do céu. Não esperar que o Estado me dê. Por mais que eu defenda o Estado. Mas a gente tem que fazer pelas próprias mãos. Sempre. Fazer acontecer. E é por isso que esse pico tá de pé. É por isso que o nosso camarada... Tá fazendo o tronco dele. As bandas maravilhosas. O... Trivela gostoso. Trivela continua gostoso. Trivela é bom. Saúde, caras de homens. E... Viva Arquidel Casper. Viva Arquidel Casper. Ai, Viva Arquidel Casper. Prom. Loca sellers. Comenta o corpoался. Devia a renta. Comenta o corpo. Comenta o corpo. com a mão na cabeça pô, não tá morrer e esse, tem um lá não induz a pê-se não induz a pê-se não induz a pê-se não induz a pê-se Ahhhhhhhhhhh Pegaram o refrão? O refrão parece que é grande com o refrão, que tá aqui pra mostrar uma coisa Que isso é uma merda pra... Óh! Do refrão todo mundo cansa... Por quê? Porque nós é bomba da pop Mentira Porque todo mundo vai acreditar nessa porra Então todo mundo vai cantar Do final, do it yourself, do it yourself Vai! Só no final, quanto obrigado Estou andando Estou aqui, sempre o amor Vão ver, sempre o medo Contra então, Chocolate mas o que aconteceu é o amor E o que você acha? A gente não precisa Estou em um lugar 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 Amém. 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 Amém.